Eu acho que precisa a gente falar sobre essas coisas porque é mais a gente mudar o chip do que incrementar custos e tal. Do que a gente está falando? De substituir químico por biológico? O que tem de custo a mais nisso? O Brasil é o país que mais já foi por esse caminho. Eu acho que aproximadamente 10% dos produtores já fazem biológico. Então, é um negócio que está no caminho. A gente é sacudido mesmo, nós produtores. A gente anda na frente. Plantio direto, onde que tem? Integração lavouro-pecuário, onde que tem? A gente está nesse caminho. Eu acho que precisa continuar nesse caminho e na medida do possível e diminuindo a dependência dos químicos e inserindo um biológico aonde dá certo e tal. Não precisa ir num nível de pesquisa. A gente fez uma biofábrica. Esse ano, para poder fazer 100% da área. Não precisa, mas tem produtos comerciais biológicos já. Empresas brasileiras, inclusive. Já disponíveis. É assim, abre a cabeça para a gente começar a usar. Tem lugares que já tem algumas situações que já é melhor do que o químico. Opa de rocha, pesquisa o que tem na região. Você não vai ir buscar um negócio longe para caramba, fazer um batendo investimento. Não, tem a limitação do frete, porque é uma quantidade grande por hectare. O curto num raio de 500 quilômetros, o que que tem? Cara, faz num trecho. Faz aos poucos. Faz aos poucos, não é assim. Tem muito essa cabeça, né? Ah, mas para fazer isso tem um investimento que demora anos para voltar. É, mas é mais ou menos, porque... Não está falando, sabe? De uma coisa que... Não está falando de substituindo. E assim, eu não vejo essa... Ah, vai cair a produtividade. Não, vai ir melhorando. O que é uma sopa de floresta? Você pegar o... É organizar, né? Fazer bem feito e tudo. Claro que precisa de gestão. Tudo vai precisar de sempre de gestão. Mas por isso, tem a recomendação do B20 no sentido de ter um apoio governamental para construir esse caminho. Esse caminho não é meu, de um produtor, né? Estou sendo uma referência na humildade aqui com... Para mostrar que, cara, está funcionando, né? Se não tivesse falado... Está dando certo. Está dando certo. É um caminho que está sendo legal. Legal para o meio ambiente, para o resultado, para tudo, né? Dá para fazer, né? Eu acabei lá falando assim... A apresentação você viu lá, né? O futuro a Deus pertence, o passado já passou, mas o presente é nosso, né? O presente é nosso. Vamos esperar o quê, né? O negócio está esquisito de clima, de tudo. Vamos fazer nossa parte. E agora, o que é mais interessante que eu vejo de tudo o que você está falando, começa a pensar, remete ao que os nossos antecessores fizeram. Quando não tinha muita tecnologia. Agora, hoje, acho que você está mostrando que dá para equalizar a tecnologia com grandes resultados, mas usando aquilo que os antigos já faziam. Quando não tinha certos defensivos e tudo mais, dá para unir os dois. E na hora que precisa, que nem você falou do exemplo do antibiótico, né? Ninguém toma todo dia, mas a hora que precisa tem que tomar. Claro, claro. Acho que nessa linha, acho que dá para construir algo muito grande. Consistente. Consistente. Não estamos falando de, não, vamos para o orgânico. Não, não. A gente acha que o sistema melhor é esse. Com plantio direto, dessecano, é o que precisa fazer. Uma das coisas que a gente falava lá era assim, não podemos confundir sustentabilidade com ineficiência. Não, o mundo precisa ser alimentado, cara. A gente precisa aumentar a produção e produzir de um jeito bom. Não, não dá para, não é, ah, não, veja bem, precisa limitar a taxa de lotação, não veja bem, precisa, peraí, não precisa produzir, né? Tem uma população crescente aí, né, que está demandando, né? É como você falou no início, né? Nós estamos humanos, nós temos seres humanos em cima desse nosso planeta e precisam comer. E a gente precisa explicar para a cidade que para eles comerem, alguém no campo tem que produzir. Exato, que ruptura é essa, né, de a gente botar esse foco tão, né, na produção de alimentos. Você falou de criança, a primeira vez que eu tive uma reflexão, eu falei, cara, o que que estão ensinando? Eu estava andando na fazenda com um amigo dos meus filhos, agendando cavalo, né? E eu contando, a gente já estava, tinha saído do milho, da soja, já estava com milho safrinha com o capim por baixo, eu ali, né, apaixonado, na coisa que você vê a vida o tempo todo. E aí ele falou para mim assim, legal tio, mas minha professora falou que o agro, ou produção de alimento, ele falou agro, né, consome 70% da água do planeta. Nossa. Aí eu falei, pô, mas como assim, consome água da chuva? Ele falou assim, ah, é da chuva? Eu não arregado, eu falei, não, irmão, tipo, é da chuva. Ele falou, mas se não chover, eu falei, aí a gente se ferra, né, por isso que é uma profissão de ferro, a gente faz bem feita e reza para chover. Estamos nesse momento agora, né, plantando, passamos de 30% das áreas plantadas nas fazendas, graças a Deus. Mas tem muitos conceitos distorcidos, né? Exatamente. Porque esse assunto, por exemplo, da água, consome, como assim consome, né? A primeira palavra devia ser utiliza, no mínimo, né? Porque assim, cara, é tudo dentro da atmosfera, é tudo um ciclo, né? Assim, ah, aí eu falei para ele, olha, a gente, a água, a gente põe a semente no chão, do mínimo, aí chove, aí o milagre da vida, né? Ela brota, cresce o pé do milho, você está vendo aqui, em 90, dependendo da variedade do ciclo, 90, 120 dias, encerra o ciclo, assim, ela seca inteira e fica só o milho. A gente vai e colhe só o milho, só o grãozinho. O resto, toda a planta que estava verde, que bebeu água e tudo, ela secou e voltou para a atmosfera. Aí fica só o milho. O milho a gente leva para o secador e deixa com 14% de umidade. Aí vai para a sua casa, você come, e aí você faz xixi sua, tal, também, volta para a atmosfera. Como assim consome? Aí ele fala assim, ô tio, você podia conversar com a minha professora. Esse é o problema, essa mente precisava abrir, né? Eu acho que precisava abrir a mente. Dá para entender porquê, né? É. Esse número vem da porcentagem de água que entra em cano. Tem água verde, água azul e água cinza. Tem uma coisa assim. Então, aqui, dá que entra em cano, 70% é utilizada em lugares que fazem irrigação. Utilizada e volta. E na curva do gráfico de produção de alimento global, né? País para o país, o gráfico, a barrazinha do Brasil é desse tamanho. Quem usa bastante irrigação é China, Estados Unidos, uns outros países. A nossa é desse tamanhozinho. A correlação entre o que a gente utiliza de água e o que a gente produz de alimento é disparada. Já fecha a boca de qualquer um. É, é mais do que, olha, Rafa, eu acho que assim, mais do que a gente falar de fechar a boca e de tudo que às vezes eu estou dando de argumento, vai nesse caminho, vou dar uma raquetada em não sei o que, não sei o que você está falando. Digo assim, cara, é mais, a gente tem que pensar, mas tem que conscientizar, porque assim, cara, por que é uma auto-sabotagem da humanidade falar da produção de alimento? Porque ele produz para eles comerem, para nós comermos, né? Nós, humanidade. Não consigo nem entender. E é importante a gente olhar e melhorar, sem dúvida, precisamos melhorar sempre, né? Dá para melhorar muito.